Novo evento, Borumaki Gaiden e novo mundo no Shindolife está prestes a chegar. Fala aí meus queridos, como que vocês estão? Vocês estão bons? Mano, no vídeo de hoje nós vamos ver o que vai vir na próxima atualização do Shindolife. Quer dizer, não nessa atualização que pode vir, mas talvez num futuro aí um pouco distante, né? Mas é aquilo, já deixa seu like caso você goste do vídeo. Se inscreve no canal aí pra você ficar informado das próximas atualizações que vai vir no Shindolife, né mano? Na compra de Robux ou Prêmio, se você quiser estar utilizando o meu código de apoiador Madara TR. Muito obrigado, cara. Isso ajuda demais. Simbora pro vídeo. Mano, recentemente a Hell Games postou um vídeo, né cara? Falando com o seguinte título. Evento Borumaki Gaiden e Mundo Aberto. A gente já tinha falado sobre esse novo mundo nos vídeos passados aí. A gente tava até teorizando o que poderia ser um Shinobi Life 3 ou um novo jogo, entre aspas, né? Um novo mundo onde seria só de Naruto, tá ligado? No vídeo que a Hell Games postou, ela fala que aqueles NPC que ela tá derrotando e tal, tudo. São os NPCs que vão ser do novo mundo, né? Desse novo mundo que eles estão criando. A gente não tem muitas informações ainda, né? Desse novo mundo. A única coisa que a gente sabe atualmente que eles falaram no vídeo, que eles falaram que vai ser exemplo tipo um modo história e um modo de RPG. Até onde eu sei, um modo história, console que eu já joguei, mano, você vai passando fases, até onde eu sei, e você vai ganhando personagem. E lá você vai evoluindo. No caso do Shinobi Life, eu acredito que poderia ser quase parecido. Ao invés de você ganhar personagem, você vai ficando mais forte, né mano? Então assim, você vai fazendo missão, tipo um modo história, literalmente, um modo história com RPG e tal. É aquilo que eu tava levando a questão, né rapaziada? Que se esse modo for melhor do que o próprio modo do Shin do cara, o pessoal vai ficar lá, só vai ficar lá, né? Mas vamos ver, né? A gente não sabe como que vai ser quando lançar. Sim, Madara, quando lançar. Mas quando que vai lançar? Mano, a Hell Games, ela... Eu não entendi, né? Porque eu usei o Google Tradutor lá automático, né mano? Ela disse assim, no final do mês ou em agosto. Aí depois ela fala 20 de agosto. Mas só que eu não entendi muito bem, entendeu mano? É... Mas provavelmente, muito provavelmente vai tá vindo no final de agosto, mano. No final de agosto eles vão lançar esse novo mundo aberto, cara. A Hell Games também pretende, né? Trazer as biju da terceira geração antes da... Do mundo aberto, antes de lançar o mundo aberto, né cara? É... Eu... Até onde eu sei eles vão fazer um rework. Um rework desse... Das Gantai Led 3, acredito eu. Porque eles disseram que dá muito trabalho fazer uma biju, né cara? É... Demora em torno aí de duas a três semanas. Como eu disse pra vocês, demora pra caramba pra fazer uma biju. Então provavelmente eu acho que eles vão querer trazer umas biju mais sim. Minha opinião, tá cara? Eu... Eu não gostei desse negócio de biju de primeira, segunda e terceira geração. Na minha opinião, mano, só poderia ter duas gerações e já estaria bom. Que seria a geração das biju... As baseadas mesmo em Naruto, que é a primeira geração. E as da segunda geração, que é as biju que a Hell Games criou. Por mim, só deveria ter uma geração de biju. Só as biju normal, cara. Aí a Hell Games criou várias biju. E pra mim, na minha opinião, já ficou um pouco bagunçado. É... A gente foi gost... Até que eu gostei no começo que deu pra criar bastante conteúdo, né? Mas só que, mano... Pra quem joga, cara, eu não gosto. Tipo, um monte de biju, cara. Fica meio que bagunçado, tá ligado? E também a biju, ela perde a sua raridade. Porque, mano... Exemplo, tem vários Shukaku, tem vários Dois Caldas. Então... E na maioria das vezes as biju é tudo a mesma coisa. Então eu não curti muito isso não, cara. Por mim, só deveria ter... Ela deveria tirar todas as... As três gerações e deixar só a primeira, mano. Mas só que a gente pensa daquele jeito, né? E as pessoas que perderam bastante tempo, né? Upando as bijus. Se perderem só a biju, aí realmente vai perder tempo. Vai ser triste, né, mano? Mas... Eu não curti, mano. Comentem aí se vocês gostam de ter várias gerações aí de biju, mano. É, meus amigos. E também o Shindolife, né? Ele tá completando dois anos já. E a Hell Games também vai fazer um evento, cara. Pra comemorar esses dois anos, né? Que é o... Borumaki Gaiden versus Kawaki Gaiden. Provavelmente eles vão lançar duas Genkais. Baseada nesses dois personagens. Que é o Boruto e o Kawaki, né, mano? É Kamaki, não é Kawaki Gaiden. É Kamaki, mano. Falei errado. Eu acho, mano, que essas duas Genkais... Vai ter como você conseguir em boss, mano. Vai ter como você derrotar o boss event e conseguir elas, mano. Vai ser interessante. Vou fazer uns videozinhos solando esses dois bosses, né, mano? Vai ser da hora, rapaziada. Na verdade, eu não sei se vai ser dois. Provavelmente só vai ser o Boruto. Mas eu não sei, mano. Vamos ver aí o que vai vir daqui pra frente. E de bônus aqui pra vocês, né, mano? A Hell Games também disse que pretende fazer um... Um evento do Dez Calda no inverno. E eu pesquisei. O inverno é em setembro, né, mano? Então, provavelmente, a Hell Games vai estar fazendo um evento aí do Dez Caldas também no inverno, mano. Eu não sei como que vai funcionar. Porque a Hell Games só jogou assim, cara. E às vezes ela fala... Às vezes pode ser que não faça, entendeu? Mas eu não me importo muito. O que eu mais quero mesmo é esse novo mundo aberto, cara. Eu tô curioso desse novo mundo aberto. Porque pode ser um mundo que pode trazer muito público puxindo, mano. Se a Hell Games... Cara, se for do jeito que eu tô imaginando aqui... Todo mundo só vai viver isso, né, cara? Eu não sei. Ninguém sabe como vai ser literalmente, né, cara? Porque a Hell Games lançou poucas coisas. Poucas informações até onde eu sei, né? Mas vai ser interessante, cara. Tô ansioso, mano. Mas 20 de agosto vai demorar, cara. Vai demorar. Até 20 de agosto, mano. É tenso. É tenso aguentar até lá, né, cara? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal caso vocês tenham gostado, mano. Lembrando que o meu Discord e o grupo do Roblox tá aí na descrição. E lembrando, na compra de Robux ou Premium, não esquece do meu StarCodezinho, hein? Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Então é isso, mano. Fiquem com Deus, todo mundo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Fui.